O perímetro de uma vedação retangular é 0,72 km. O comprimento da zona vedada é 160 m. Qual a sua largura? A primeira coisa que salta à vista é o facto de nos darem unidades diferentes. Dão-nos o perímetro em km e o comprimento em m. Suponho que queiram a largura em m, pois é em m que nos fornecem o comprimento. O que quero começar por fazer é converter o valor do perímetro em m. O perímetro aqui é representado pela letra P é 0,72 km. Vou escrever KPM para abreviar. Kilómetros, mil metros, é o que significa o prefixo quilo. Podemos dizer que temos mil metros para cada um quilómetro. Vocês podiam perguntar como é que sei que devo multiplicar o valor por mil, em vez de dividi-lo por mil. Uma maneira de pensar nisso, e é provavelmente a melhor maneira de abordar o assunto, é pensar num quilómetro como sendo um grande conjunto de metros. Na verdade, são mil metros. Então, se vou converter quilómetros em metros, o resultado será um número muito maior. Independentemente do número de quilómetros, será um número muito maior em metros. É pensar assim que nos leva a multiplicar. Além disso, se vocês olharem para as unidades de medida, veem que se anulam de forma correta. Temos quilómetros no numerador e quilómetros no denominador. Então, ao multiplicarmos, temos 0,72 vezes 1000 metros. Para multiplicar qualquer número por mil, ou qualquer potência de base 10, movemos a vírgula para a direita. Se multiplicar por 10, move a vírgula uma casa decimal para a direita. Isso seria, se multiplicássemos por 10, o resultado seria 7,2. Se multiplicássemos por 100, o resultado seria 72. Se vamos multiplicar por mil, o resultado será 720. Temos de acrescentar aqui um zero quando nos movemos para a direita. Como tal, o resultado será igual a 720 metros. É este o perímetro. Vamos agora recordar o que significa o perímetro e, em seguida, espero conseguir descobrir a largura. Vou desenhar um retângulo aqui. Dizem-nos que o comprimento é 160 metros. Digamos que isto corresponde a este lado aqui. O comprimento é 160 metros. E aqui também. É um retângulo. Portanto, estes lados têm o mesmo comprimento. A largura é aquilo que precisamos descobrir. Está aqui e também está aqui. O perímetro é medida a toda a volta. Portanto, será o comprimento mais esta largura mais este comprimento mais aquela largura ali. Ou outra forma de pensar, o perímetro é igual ao comprimento mais a largura mais comprimento mais a largura. Sabemos o valor do comprimento. Portanto, o perímetro será igual a 160 metros mais a largura. mais 160 metros mais a largura. Depois, sabemos qual é o valor do perímetro, que é 720 metros. Portanto, 720 é o perímetro. Como tal, 720 metros é igual a 60 metros mais a largura. Mais 160 metros mais a largura. Existem várias maneiras de descobrir o valor da largura. Uma delas é adicionar a largura e o comprimento uma vez. O resultado será metade do perímetro. Se eu percorrer apenas uma largura e um comprimento do retângulo, vou obter metade do perímetro. Então, se considerar a minha largura, que é L, mais o meu comprimento, que é 160 metros, deverá ser igual a metade do perímetro, que é 1 meio vezes 720 metros. Ou L mais 160 metros é igual a 1 meio vezes 720. Ou 720 metros a dividir por 2, que é 360 metros. Agora temos a largura, mais 160 metros é igual a 360 metros. Podemos então subtrair 160 metros a ambos os lados para obter o resultado. Se eu disser que algo mais 160 é igual a 360, vocês podiam responder que esse algo terá de ser 200. 200 mais 160 é igual a 360. A largura é 200 metros. Resolvemos o problema. Outra maneira é resolver diretamente a partir desta expressão. Temos 720, que é igual a 160 metros mais 160 metros, que é 320 metros, e a largura mais a largura, ou 2 vezes a largura. Qualquer coisa mais ela própria é 2 vezes essa coisa. Ora, se isto mais 320 é igual a 720, podemos fazer mentalmente, quanto temos de adicionar a 320 para obter 720? Bem, terá de ser 400. Ou podemos fazer isto mais formalmente e subtrair 320 a ambos os lados. Obteríamos, se subtrairmos 320 aqui, 400, que é igual a, subtraindo 320 a este lado também, 2 vezes a largura. Então, se 2 vezes algo é igual a 400, isso significa que esse algo deve ser 200. De qualquer das maneiras, o resultado é que a largura é igual a 200 metros. e isso é igual a 500 metros. A belope é igual a 200 granting, e quando está em Mana e igual a 750, e agora aumenta, Obrigado.